Olá, 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 hoje eu trouxe uma collab muito especial aqui no canal, é com uma amiga, a Francielle, a S.M.R. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, é o primeiro link, e no segundo link é o vídeo que eu fiz também com ela, lá no canal dela, tá bom? Se inscrevam no canal dela, vão lá conhecer, ela é muito gente boa, ela é maravilhosa fazendo S.M.R., ela é muito humilde, ela vai tratar vocês muito, muito, muito bem, de verdade, vão lá conhecer o canal dela, tá bom? E pra quem for, fala que veio por mim, tá bom? Então, primeiro, a nossa convidada. Olá! Oi, pessoal do canal Garotinha, Garotinha, a S.M.R., tudo bem? É com muito prazer que estou aqui para fazer essa collab muito maravilhosa, junto com a minha amiga Carol. E eu espero que vocês gostem e que relaxem com este vídeo, 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 vídeo. Tucu, 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 t likey 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 nice chubby 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 do苦 to苦 do 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 k do 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 k do 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 k Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tchau, tchau, tchau 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 Muito obrigado, 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 obrigado Bom, agora que vocês conheceram a Fran, eu vou fazer a minha parte Luvas, 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 luvas... Vocês sempre me pedem ASMR com sons de luz. Então, na minha parte, eu vou fazer sons de luvas. Com sons de boca. 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 Com sons de boca.